Salve rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo e hoje aquele vídeo insano, aquele vídeo insano que vocês estão me pedindo há muito tempo Frajola joga no Android meu parceiro, a gente quer ver você jogando no Android Vocês me cobrando cara, me cobrando e tá aí ó, tá aí, fiz esse vídeo pra vocês Jogando uma casualzinha, vocês sabem que é uma partidinha assim só pra mostrar pra vocês minha movimentação Pra vocês verem que não buga, sabe, não buga, o aparelho que eu tô usando aqui gente, é um Moto G4, Moto G4 Plus Entendeu? Então cara, com certeza não é um aparelho lá essas coisas assim, vamos se dizer Opa, que capa é esse bebê? Aí, lógico que é casualzinha né, porque não adianta jogar ranqueada não Que não vai ter muito, muito, muito kill, vai ser um pouco mais complicado de jogar Então é melhor jogar uma casualzinha que vocês pegam pro detalhe aqui, ui papai, que é isso? Nossa, eu tô capudão demais gente Sério ó, sério, na moral, na moral, deixa o likezão marotinho, deixa o likezão, vai pro Frajola cara, dê essa moral Ó, dê uma bicuda bem gigantesca no like aí, tô esperando, tô esperando, deixa eu esperar aqui Pô, ajuda demais o like gente, vocês não tem noção cara E você que não é inscrito, se inscreva no canal cara, fortalece a gente aí Porque a gente bateu uma média boa de inscritos aí, a gente tá com 20 mil cara E graças a vocês o canal tá crescendo muito, e cara, é um canal de Gamepad velho Do Free Fire, quem joga no Gamepad, já pensou mano? Já pensou? Que massa cara É diferente, não existe assim um canal que tenha um público bacana, entendeu? Então você pode ajudar esse canal a crescer cara, só se inscrevendo, deixando o likezão, isso ajuda demais Ó, vamos aqui pra movimentação, ó, qualquer dúvidas, dúvida que você tiver Eu vou deixar meu Instagram, agora eu vou deixar o pessoal, eu vou deixar o do jogo Mas como eu tô sem tempo de ficar mexendo muito, e no meu pessoal eu tô sempre por lá É, você pode se inscrever lá, se inscrever não, seguir e mandar mensagem, manda direct lá Que a gente troca ideia, viu? Eita, galera, que isso Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, e vou deixar também fixado no comentário Pra ficar mais fácil vocês irem lá e seguirem E a gente vai trocar ideia Vai trocar ideia, eu quero tirar dúvida de vocês também Vocês podem ver aqui, cara, que a movimentação não muda tanto, cara Não muda tanto, pelo fato do controle também ser muito bom Deixa eu puxar esse capa aqui, cara Ai, papai É tipo assim, gente, ó A movimentação é quase a mesma coisa O que muda um pouco é a sensibilidade, sabe? A sensibilidade sempre muda Então você vai ajustando aí, do jeito que você achar melhor Você sobe, desce ela Cara, sensibilidade é uma coisa, o costume seu Você quer jogar na minha sensibilidade? É só você se acostumar com ela Pega, bota ela e vai se acostumando, entendeu? E vocês podem ver que a movimentação é quase a mesma coisa do iPad Então não adianta o cara ficar falando Ai, você joga no iPad, é muito apelão Não, cara Não tem esse negócio de muito apelão Pode ver que a movimentação, ó Ó esse detalhe que eu falei pra vocês lá do 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 botão de atirar, ó Lembre-se disso, lembre-se disso aí Desse negócio do botão de atirar Depois eu vou Na configuração, depois eu vou falar pra vocês direitinho Vou mostrar Na hora que eu for configurar ali Esse detalhe Eu entro de novo no jogo e mostro pra vocês Porque assim, cara Isso aqui é muito importante Na hora de você configurar o RT O RT Porque o RT fica travando às vezes Eita, capão Olha aí, gente Eu quero ver vocês assim, ó Só subindo capa Arrajeando capa E já foi, meu parceiro Insanidade total Insanidade total Cara, eu queria agradecer vocês aí Meus inscritos Cara, vocês estão botando pra lá Vocês são demais, velho Sempre deixando like Sempre mandando aquela mensagem Lá, não deixando de comentar nos vídeos E tal Cara, isso é importante demais Ajuda muito Vou tentar subir o capa aqui Espera aí Eita Você pode não, Batizinho Você pode não, Batizinho Então, galera Vocês podem ver que é muito bot Aqui, ó Um bocado aqui É só pra mostrar pra vocês Minha movimentação no Android, cara Eu sei que vocês queriam ver Como que joga, tal Se tem bug Se é assim Se é assado, cara Entendeu? Então aqui é bem mais fácil Da gente entender isso E fazer isso, né? Do que você ficar jogando uma rank Se quiser ver rank, cara Eu jogo duo vs squad Às vezes solo vs squad Tem aí no canal Inclusive O antes desse vídeo aqui É um arranque duo vs squad E tal É bem facinho Eu jogo ranqueada Jogo tudo, cara Não entendo E outra coisa Para de ser preconceituoso, cara Você tem que treinar na casual, cara Com bot Você quer secar pudão como? Como você quer secar pudão? Tem que treinar na casual, cara É lá onde você vai pegar o feeling Porque lá você faz muito kill Você faz 20, 30, sei lá quantos que você for fazer Você faz muito kill E aí você vai pegando as manhas, cara De puxar o capa Entendeu? Então isso é muito importante, cara Você não precisa ficar Ah, eu sou o que, eu sou o que Não, pô Não Treino é treino, cara Jogo é jogo Então Se liga Se liga, meu parceiro Se liga E o intuito sempre é ajudar vocês, cara Ajudar vocês É Vocês ficarem Ficarem insandos mesmo no bagulho aqui Deixa eu rodar aqui Deixa eu rodar aqui Aparecem Porque quando é Ranqueado Fica cansativo demais Aff, marido O vídeo cansativo O povo campera muito E tal É chato E aqui Como é que é vídeo de dicas, né Então, galera Ó, a movimentação Não trava nada Ó Se liga Se liga, ó Ó Ó O bagulho é da hora É da hora demais Ó Quer ver? Deixa eu Movimentar aqui Pra tentar subir a capa aqui Aí pra jogar o apelão Ai Pula Sempre A movimentação tem que ser rápida, cara Opa, capão Agacha, levanta Agacha, levanta Pra rajar Pra não dar mole Pra o cara tomar Não precisa aí Pra ter cara que tá tirando atrás também Deixa o botizinho rajando atrás também Olha o capa Olha o capa, moço Se liga no capa Deixa eu dar um capão gostoso, ó Um Um Dois Sem encostar no peito, papai Sem encostar no peito Capão assim Sinistro, tá ligado? Depois eu quero dar a dica Pra vocês Dar uma dica pra vocês É Desse tipo de capa Como os caras fazem O black mesmo usa muito Cara É um capa que É apelão demais É aquele que você só Dá na Na tampa mesmo, véi É dois na tampa E derrubou o cara Não tem segredo Eu vou passar depois Um vídeo detalhado Pra vocês É Sobre esse tipo de capa, cara Tem que pegar de ladinho Assim Pela Pela Pelo ombro do cara Assim Puxar Eu vou passar essa dica Pra vocês Depois Ó Deixa eu falar uma palavra Pra vocês Quem quiser ter um controle Desse Um flight Cara, o link Tá na descrição É Muito seguro Você vai pagar Pelo mercado Pago Tal Pode ficar despreocupado É O controle vem de fábrica É 30 dias pra chegar É Porque vem da China Caso Caso Tem muito caso Na realidade Tem muito caso O pessoal que tá comprando aí Tá chegando com 18 dias Muita gente mandou mensagem pra mim É No Instagram Falou Fala O meu chegou com 18 dias Tô configurando aqui já Não sei o que Me ajuda Esse vídeo Cara Essa galera também Tá me pedindo Também faz tempo Faça o vídeo de configuração Insana pra dar capa No Android De frajola Eu quero esse vídeo Então esse vídeo Tá sendo pra essa rapaziada Que joga no Android Tá esperando há muito tempo Cara Você entendeu E Não importa Se seja um acasal Cara Acasalzinha Você tem que treinar Você tem que treinar Cara O treino é importante demais Entendeu Opa Hum Trajolinha Mano Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Movimentação É tudo Movimentação Em jogo Tudo Ignorante Um Você tem que parar De atirar A um Você tem que atirar Parou Atira de novo Porque Pensa Não é Para espalhar Agastando Levantando Sempre Daquele jeito Insano Da insanidade Ai Pra Você arranca A minha Tampa Rapaziada Então é isso Cara Não tem segredo Não É Olha só Como que é A movimentação E tal É Você tem que ficar Achar uma sensibilidade Que seja gostosa Pra você Sabe Aquela que você se sinta bem Que você rage bem Entendeu É A sensibilidade Cara É É pessoal É pessoal Pode usar a minha Se você quiser tentar se acostumar com a minha Você pode usar Mas aí depois você vai abaixando Entendeu Vai aumentando Talvez a minha esteja muito baixa pra você É sua cara A sensibilidade é sua Você que vai sentir Vai se sentir bem Confortável Usando ela Entendeu E Se vocês quiserem mais vídeos de dicas Cara Eu vou trazer Tá Uns rendicam de dicas Porque assim eu mostro O controle também E a tela Entendeu Fica mais fácil De vocês olharem Eu fazendo E executar Então rapaziada Eu não vou segurar muito aqui o vídeo Esse vídeo Na prática Eu vou Pra configuração logo Deixa eu encerrar aqui Vou botar em gravação A configuração Então se liga aí Pronto rapaziada Bora pra parte da configuração Eu sei que é essa parte Que vocês querem ver Bom Já entrei aqui em teste Vocês podem ver Essa parte aqui É pra Calibrar O controle Deixa eu apertar aqui Ó Onde você vê a parte da calibração Você vê se está tudo funcionando direitinho É bem simples É aqui Essa parte aqui Teste Pra calibrar Ele vai pedir pra apertar A Aí você aperta A Segura Ele vai lá e calibra É bem facinho Isso aí é de menos Entendeu Você vai ver aí Não tem segredo É Vamos lá Botou o aplicativo Chegou aqui Conectou o controle Você vai clicar aqui em cima Apareceu o controle E tal Você vai entrar lá Bide direitinho Não tem segredo aqui Essa parte É Aí você vai aqui Procurar um jogo ADD jogo Deixa eu novamente voltar Voltar aqui Você vai aqui ADD jogo ADD games Você vai procurar Free Fire Lá Achou Free Fire Tá aqui Você vai abrir Já vai pra parte Da configuração É Já se liga no meu HUD aí Já se liga no meu HUD Já presta atenção nele aí Copia ele Vai que dá certo Confia no pai Eu não vou dar Da ideia errada pra vocês O HUD é esse aqui Pega a visão Pega a visão do HUD Pega a visão do HUD Ó Eu deixo aqui Isso aqui em cima Eu deixo isso aqui Sempre embaixo Isso aqui e tal Aí abriu o HUD Fez o HUD aí No seu jogo Bonitinho No engolzinho Do Frajola Você vai clicar Nesse bichinho azul aqui Ajuste Pronto Minimiza aqui Aí você vai Colocar Os botões No devido lugar Entendeu Tudo certinho Eu mapeio assim De kit Pra cima O correr Start 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 É pra pegar cogumelo Eu deixo mais ou menos aqui Pegar cogumelo Essas paradas Pra abrir mapa Não que eu nem uso Abre mapas Que eu abro na mão Então aqui Essa parte aqui Clicou em cima Duas vezes Perspective Aí você deixa Aqui você mexe De acessibilidade Somente aqui Não Os outros Não usam os outros Somente aqui 40 Eu uso 40 e 38 Pra subir os capão Depois você vai ver no vídeo Você viu no vídeo aí Os capão é seguro Mas aí você pode ir abaixando E levantando E deixando Conforme você acha confortável Entendeu Não deixa muito alto Senão você vai ficar Vai ficar perdido Eu coloco ele aqui Cara Tá muito bom Pelo menos no Android Tá bem gostosa A movimentação É esse aqui Você não precisa fazer nada Você colocou ele aqui Acabou Não precisa mexer Clicar na acessibilidade Outra coisa Quando você vai Lógico que vai vir Sem configuração Você pode excluir um botão Por exemplo Excluir aqui Excluir um botão Posso excluir também Esse aqui Por exemplo Aí você vem Clica aqui Abre Vai lá de novo No start Por exemplo Start Coloca ele aqui E o outro que eu excluí Foi o pra trás Vai lá e coloca ele aqui Pera aí Fiz merda Pra trás Coloca ele aqui novamente E o start Também Coloca aqui Então pronto Não tem segredo Mas aí cara Tem um detalhe Às vezes ele vem configurado De uma forma Então você vai clicar Em cima do botão Às vezes Esse aqui Vê se tudo está normal Clique normal Confirme Vê se está tudo normal Clique normal Confirme Clique normal Vê se está tudo assim Tem que estar assim Tá ligado? Porque isso aí É para simular o touch Então você vai clicar em cima Vê se está tudo Clique normal O A Principalmente o A Ele vem Ele vem configurado diferente O LT também Ele vem configurado diferente Então é clique Normal Confirme Cara Você vai mapear Bonitinho aí Tudo certinho E acabou Meu velho Não tem segredo nenhum E outra coisa A questão dos bugs Você vai agilizando aí Você vai ver que Às vezes pode acontecer Algum bug Mas o principal O que acontece Às vezes É esse aqui É o botão de Atirar Eu coloco ele lá em cima Mais para a esquerda Do que para a direita Entendeu? E cara Fica muito Mais muito Muito da hora Para jogar assim E ó Você pode ver aqui Ele fica só um pedacinho Para cá Para a direita E um pedacinho Mais para a esquerda E você vai entrar no jogo Depois você vai entrar no jogo E vai ficar testando Tipo assim Tu vai entrar lá no jogo Pior que não vai Tu vai entrar no jogo lá Aqui são essas configurações Que eu uso Aqui você Você deixa do jeito que você quiser Agora só o botão Esse aqui né O primeiro ativado né O botão esquerdo ativado Porque eu uso ele Não uso direito É Deixa eu ver se eu consigo Entrar na partida aqui Para mostrar para vocês O que eu estou dizendo Depois que você configurar o RT Cara Você vai ter que ir para Para o jogo E ficar atirando E subindo Atirando e subindo Porque Ele está travando Às vezes Fica travando Aí você Para ver que não está travando Para ter certeza Que está tudo certo Você vai fazer desse jeito aqui Deixa eu que demora um pouquinho Para entrar Cara É um pouco mais complicado Tem que jogar num iPhone O Android Ele sempre demora um pouco Espera um pouquinho Deixa eu tentar assim Esse a gente espera Ó Deixa eu ver Vou mostrar para vocês aqui Rapidinho Olha meu filho Ó Ó Ó Isso vai ficar assim ó Se estiver subindo direitinho Atirando e subindo Analógico Vai pegar esse aqui No mapa mesmo Você vai fazendo assim ó Se está subindo Atirando e subindo Se travar assim ó Se travar Se ficar assim ó Travar Você vai lá e muda a posição Mais um pouquinho para o lado Até ficar assim ó Tem que ficar assim Lisinho Entendeu? Subindo direto Porque Muita gente Se perde aí Nesse detalhe Então Preste atenção Nesse detalhe aí Viu rapaziada Clicou em cima Atira e sobe Atira e sobe Para ver se não está travando Pronto Feito isso meu véi Já era Já era Já era Não tem segredo É só sair com o abraço Qualquer dúvida Eu vou deixar meu Instagram Eu vou deixar o pessoal mesmo agora Porque fica mais fácil Que eu entro mais lá E de vez em quando A gente conversa por lá E eu falo com vocês lá Então está na descrição do vídeo Eu vou deixar no comentário fixado Aí vocês vão lá me seguem Manda mensagem para mim Qualquer dúvida A gente conversa por lá Então tamo junto rapaziada É nóis Deixa o likezão marotão É nóis Falou